E aí, gostaram da minha Lambo? Esse é o meu novo carro, né? Aí sim, liga só no estilo. Rodona, discão de freio, azulzão, se liga só por dentro. Por dentro depois eu vou ter que dar uma customizada aqui, mas olha só. É isso aí, galera. Vamos dar um rolê aqui nessa Lamborghini. Essa é a minha Lamborghini aqui que tá com o level 782. Olha, bugada, bugada, bugada na câmera. Pra quem não sabe o que é level do carro, pra você conseguir level do carro, você tem que fazer as habilidades. O que são as habilidades, Bruno? Eu vou aqui mostrar pra vocês. As habilidades são isso aqui. Tem vários. Linha de corrida, habilidade de salto, habilidade de vedocidade, habilidade de slalom. Acho que é slalom, se eu não me engano o nome. De fuga. Enfim, tem vários aqui, meu. Aí você vai fazendo. Você vai ganhando level. Por exemplo, ali tá... Olha lá. Teste espalhar. O que é o teste espalhar, Bruno? O teste espalhar é umas paradinhas, assim, como se fosse um checkpoint. Você tem que bater neles, entendeu? Aí... Vai depender do seu... Do seu... Caraca, velho, Bruno. Esqueceu. Do seu desempenho aí. No teste de habilidade. Pra você ganhar um level maior, um level menor, entendeu? Que nem ali. Tá mais 32 ou mais 50. Sei lá. Aí vai depender muito também do seu desempenho no teste de habilidade. Eu tenho um carro aqui, acho que de level 1000. 1000 e pouco. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Cara, eu tenho um carro pra caramba aqui já. Mas eu tô querendo mesmo é comprar uma próxima vez uma Ferrari. Eu queria comprar a Lamborghini agora. Agora eu vou comprar uma Ferrari. Baixou o preço. Tá 700 mil. Tava 1 milhão e pouco. Então, meu. Fazer umas missãozinhas aqui pra ver se eu consigo um dinheiro. Ahn... Carro dirt. Carro perf. Perf é performance. Carro de performance. Aí cada um vai do teu tipo aqui. Você pode ter um também que disponibiliza você a ter vários, né? Vários tipos. Mas, né? Tem uns que não tem. Tem uns que só tem um tipo. Tipo a Lamborghini aqui. A Lamborghini é só street. Já era. Carro-circuito. Carro-circuito. Carro-circuito é isso aqui que deu uma bugada. Olá? Ei? Olá, bugada? Eita, bugada louca. Deixa eu ver por fora isso aqui. Nossa, velho. Entrou no meio do... Coisa escolar ali. Que isso, velho. Carro-circuito é isso aqui. Não preciso falar mais nada, né? Aqueles carros que andam no autódromo. Baixinha, com rodão, com as carenagem. Tipo... Tipo NASCAR. É. Olha o barulho dele, ó. É tipo NASCAR. Eu comprei esse carro aqui. Justamente para mim fazer umas missões de facção. Missão de facção, galera. É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tem vários tipos. Vários tipos. Você pode correr uma com o carro. Você pode correr outra com o outro. Essa aqui. Eu só corro com este Mustang. Que é carro performance. Que está ali. Aí vai... Vai também indicar a missão que tem. Esse aqui. Dura 10 minutos. Você ganha 8 mil de dinheiro. Tem esse aqui que é mais que uma hora. Mais que uma hora reais, tá? Mais que uma hora. Você ganha 84 mil. E assim vai, ó. Menos que 10 minutos. Aí tem outro tipo de carro. Tem o carro do Hot Wheels ali. E assim vai, meu. Aí você vai fazendo aqui as missãozinhas. Para ganhar dinheiro mais rápido. Só tem outra missão aqui. De história? Não, eu não tenho. Eu acho que aparece. Então, os amigos meus aqui. Dando uma volta pelo mapa. Agora é isso. Ah, tudo certo. Esse carro aqui está muito forte, meu. Esse carro aqui, se não me engano, está chegando a uns 380. 380. Olha só. A rapidez que eles carregam. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais. Para mostrar para vocês. O Golf, já mostrei. O Mustang, já mostrei. O Fox, já mostrei. O Camaro, já mostrei. Vai ser o Mustang também. Próxima aquisição aqui vai ser um... Olha isso a BM. Olha só o estilo dela. Próximo carro aqui, né? Que eu vou querer tunar. Vai ser uma caminhonete. Vai ficar bom, hein? Vai ficar bonito. Assim eu espero. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fui.